Fala pessoal, esse vídeo é exclusivo para o nosso canal. É isso mesmo, estamos aqui no Tucuruvi, colado, eu dedico colado aqui a parede do metrô Tucuruvi. Eu vou mostrar para vocês 22 casas que estão prestes a lançar. São duas suítes, duas suítes, com 96 metros cada uma, 96 metros cada uma, 10 desse lado, 10 desse lado e 10 desse lado. Todas as casas possuem duas suítes, duas vagas, porém, você tem a opção de fazer o espaço gourmet, tá bom? Você tem a opção de fazer o espaço gourmet. Eu vou mostrar para vocês a opção da casa decorada. A casa decorada foi feita o espaço gourmet e automaticamente você vai perder a segunda vaga, tá? A não ser que em vez de você fazer esse balcão fixo, como está aqui, você pode fazer ele com rodinha. É, você pode fazer ele com rodinha e não perder a segunda vaga. Mas vamos lá. Todas as casas vão ser entregues com a churrasqueira. Só essa parte de decoração que não vai ser entregue, tá? Olha esse painel, que coisa mais linda. Agora eu vou mostrar para vocês a parte superior da casa, mas antes vou finalizar essa parte do fundo aqui. Olha que coisa top que fizemos. Decorado é decorado, né? Decorado vale a pena encantar, para o cliente ter uma noção real do que realmente ele pode fazer. Agora eu vou mostrar para vocês a parte superior. Só para dizer que são 96 metros, 96 metros, duas suítes, duas vagas. Acabamento, ó, em mármore, em porcelanato. E olha isso aqui, olha isso aqui. Essa daqui é a sala. Olha os detalhes lá de cima dessa sala. Coisa mais linda. Mas eu vou deixar vocês curiosos. Vamos começar pela cozinha. Essa é a cozinha. Logo ao lado, vamos ter a lavanderia. Renato, cabe uma lavadora? Uma secadora? Cabe. Olha ela aqui. Olha ela aqui. Cadê você? Aqui. Renato, sedentário. Subiu a escadinha e já está morrendo. Já está ofegante. Mas vamos lá. Sem bromations. Essa é a cozinha da sua casa de 96 metros. Esse aqui sou eu, Renato Vieira, nos espelhos. E esse aqui é o acabamento. Acabamento em espelho, sempre para dar aquela amplitude básica, né? Olha a cuba aí, está vertido. Muito legal. Show, né? Isso aqui é só uma ideia, tá, pessoal? Dá para melhorar muito aqui ainda. E vamos lá. Vamos fazer um tour pela sala. Vou começar aqui pela esquerda. Bem devagar, bem devagar. Vou mostrar aqui esse painel para vocês. Sofá em L. Sofá em L. E olha a cor deste painel. Que coisa mais linda que ficou. Dona Bianca, patroa, quando vê esse vídeo, ela adora decorar e vai amar. Sensacional essa decoração, né? Tem alguns detalhes, pessoal, que ainda está em fase de acabamento. Aqui, por exemplo, tem uns detalhezinhos aqui. A câmera provavelmente vai mostrar aí. Esse vídeo não tem corte, tá, pessoal? É um vídeo, vocês estão vendo aí o barulho. O pessoal da serralheria fazendo os portões, as grades e tal. Então, não vou cortar, não. Bom, aqui na parte superior dos quartos, tem esse piso aqui, ó. É cerâmica, tá? Ele está imitando o piso laminado. Bom, esse aqui é o parque das crianças. Eu vou já virar para a direita aqui, ó. E a gente vai ter o banheiro. Esse banheiro, olha essa iluminação. Está com a luz ligada, claro. Mas eu vou mostrar um detalhe. Olha isso aqui. Olha que coisa top. Aqui tem um vidro, tá? Aqui tem um vidro. A chuva vai bater ali e vai fazer aquele barulho gostoso que a gente pega no sono, que é da água caindo, da chuva. É isso aí. Aqui é o acabamento introvertido. Também deck. Os construtores não economizam aí. Aqui é a parte superior da beliche. Vou mostrar a parte de cima. E agora eu vou mostrar aqui a parte de baixo. Olha que coisa top. Vou mostrar aqui, ó. Fazer um 360 graus. O bom de fazer o vídeo assim é que você conhece cada detalhe do imóvel. E não tem surpresa quando você for ver. Olha os LEDs onde foi colocado na parte de baixo da beliche. Ficou a coisa mais linda, né? Porque eu tô deitado na cama. Ó, deitado na cama. Tem essa vista aqui. Mas vamos lá, Renatão. Vamos lá, vamos trabalhar. Isso aqui é o guarda-roupa do quarto do papai e da mamãe. É isso aí. Aqui é o painel. Vai ser colocado aqui ainda. Aqui é a parte do móvel, que tá em fase de acabamento aqui, ó. A fiação ainda tá aqui. E agora eu vou mostrar a varanda. Vamos lá na varanda. Isso aqui é a vista que você vai ter todos os dias da sua casa, do seu sobrado. Com duas suítes, com duas vagas, churrasqueira não compartilhada. Todas as casas vão ser entregues com churrasqueira. É isso aí. Todas as casas vão ser entregues com churrasqueira. E aí, o que vocês acharam? Pra finalizar o vídeo, vamos... Vamos ver. Olha eu aqui, Renato Vieira. Tudo bem? Todo descabelado? Mas vamos lá. Pra finalizar o vídeo, a suíte do casal. Suíte do casal. Também com o travertino, gabinete, tudo do jeito já. Mostrando pra vocês cada detalhe desse móvel. Bom, pessoal. Por hora é só. Se você gostou, se inscreve no nosso canal. Compartilha esse vídeo. E vamos que vamos. Só tirar suas dúvidas pelo WhatsApp, por e-mail, por onde você quiser. Tá bom? Fui! 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 Obrigado.